Opa, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui com a solução do Sudoku, tá? Então no último vídeo eu gastei meia hora aqui construindo um módulo para imprimir tabuleiro de Sudoku na tela. O módulo tá lá, tá pronto, tá funcionando. É esse aqui. Então agora a gente vai escrever um outro módulo aqui que é um solver e aí a gente vai precisar fazer modificações nesse board aqui, escrevendo o solver. Então vamos lá. Eu vou criar um novo arquivo aqui. Eu vou importar um board dentro dele. Então, muito bem. E agora aqui eu vou copiar o teste lá do board só para não ter que digitar de novo esse bloco. Então aqui eu vou criar uma função chamada prepare. A função prepare, ela recebe um tabuleiro, um board. E ela retorna o seguinte, olha só. Para cada uma das linhas do board, ela vai retornar sel, or, um, dois, três, a, assim. E aí alguém pode dizer, puxa, você podia escrever com um range. Isso aí eu podia, tá. Fazer assim, né. Isso, range, começando em um e indo até dez. Mas, cara, da mesma quantidade de caracteres quase, né. Economizar dois toques aí, né. Não é um negócio realmente importante, né. Então, olha só. Então, olha só. Cell or all possible clone, ou clonal all possible for cell in line. E aí isso aqui vai quebrar tudo, quer ver? Ah, bom, quebrou tudo, eu vivi antes aqui. Eu fiz alguma besteira, esqueci, ia fechar um parênteses. Olha só. Um show é board.show e o read é board.read. Tá vendo lá? Por quê? Ele tá esperando um número para poder mostrar. E não uma lista, ok? O que que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tô fazendo o seguinte. A célula que não tem nada, eu tô colocando um array das possibilidades nela, tá. E aí o meu algoritmo vai varrendo o tabuleiro depois para encontrar onde é que estão esses arrays aqui e ver que números não podem ir removendo. É isso que eu vou fazer. Então, aqui, na hora de mostrar a célula, eu vou fazer o seguinte. ... Type Is Instance n . Eu mostro desse jeito. ... Se não, E aí a inner line aqui é 0, 1 ou 2 Então eu vou fazer assim Fog in range 1 mais Inner line vezes 3 Então eu tenho que começar com 1, 2, 3, 4 4 mais inner line vezes 3 É isso Se tem i na célula Print, aliás aqui no print eu posso colocar assim Em que i, se i em n, se não Opa, sem dois pontos Espaço vazio Desse jeito Seguido do pipe Então olha o que isso aqui vai fazer Ele vai pegar os números aqui Dependendo de qual das linhas internas do bloco ele está mostrando O bloco tem nove espaços Se eu já sei o número Esse número vai aparecer no meio Se eu não sei o número Eu vou mostrar as possibilidades Elas vão de 1 até 9 Então ele tem nove espaços Se tiver todas as possibilidades ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Para eu saber o que eu vou mostrar Eu testo se esse n contém o i Quer dizer Se a possibilidade que eu quero mostrar Ainda está na lista de possibilidades Se não eu mostro um espaço no lugar E aí aqui esse i Eu podia mostrar ele De outra cor Assim, olha só Que cor que eu vou mostrar Sei lá que cor Nem sei as cores Vou botar 3 aqui E vamos ver o que acontece Então olha só É isso aqui que eu queria fazer Está vendo Quer dizer Onde eu já sei o número O número está verde Olha só Aqui é um 4 Ok Onde eu não sei o número Eu estou mostrando aqui Olha só Todas as possibilidades Está vendo Então aqui pode ser qualquer um desses números É isso Legal Muito bem E se eu não tiver alguma possibilidade Então eu vou tirar o 4 ali do meio Para você ver o que acontece Olha só Tiro o 4 E executo O espaço do 4 está vazio ali Está vendo Quer dizer Não pode ser um 4 Ao invés de vazio Eu podia mostrar ele De uma outra cor Acho que vai ficar mais legal Acho que aquele if Ele faria sentido Deixa eu escolher uma outra cor Deixa eu ver Deixa eu ver Ele está vermelho Se eu mudar aqui Para 0 Deixa eu abrir uma outra aba do terminal Para eu executar esse negócio Assim Aqui está pequenininho Então você que está aí no celular Vai ficar ruim de ver mesmo Mas eu estou mostrando aqui O que eu fiz Olha só Preenchi com todas as possibilidades E o 4 está vermelho Porque 4 não pode ser ali 4 não é uma possibilidade O que está amarelo É o que é possível Beleza Então Acho que a função Sudoku Board Está pronta Eu já posso Usá-la Eu acho que essa Coisa vai ficar ruim De ver Deixa assim Tá bom Fica caprichando muito No visual aqui agora Eu vou quebrar essa função Aqui Duas Showcell Desse jeito Porque se a gente Precisa debulgar Então Depois Ter que ler isso aqui Entender a lógica toda Entender a lógica toda Eu vou tirar esses pipes daqui. Vou deixar o pipe lá, num lugar só. Precisa mudar esses pipes ali, a gente já sabe onde eles estão, fica mais fácil. Aí, continua funcionando, tá beleza. Precisa mudar espaço no lugar desses pipes aqui, a separação vai funcionar. Vou deixar o pipe ali, põe espaço. Aqui eu põe espaço. Isso. E agora a mesma coisa aqui. Não posso tirar esse negócio, vou botar só espaço. Isso vai ficar melhor de ver. Ok. Ok. É, melhor não é exatamente como eu queria não. Então, isso aqui ó. Tem esses nove, dez, onze posições aqui dentro. Então, vamos fazer assim. Vou colocar o pipe mais isso aqui vezes onze. e pipe e barra aí. Desse jeito. Vamos ver. Isso aqui tudo vezes três. Onze foi pouco, é doze. Aí, olha só que beleza. Agora quando eu rodar o tabuleiro inteiro, assim vai ficar bem mais fácil de ver o que que o nosso código tá rodando aqui, tá. Vou voltar os quatro lá. Tá zerado o quatro ali, tá vendo? Vamos voltar lá o quatro. Aqui no solver. Ok. 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 Vamos voltar o quatro aqui. Assim. E agora a gente vai fazer uma função que resolve. 좋다. Ok. Ok. Right. Here. Tá. Ok. Um... 翜ro depois, finalzinho aqui, armou, que é... Então, é tão bon moment Hence remember. Então, eu vou pegar esse borg aqui, do prepare, e vou colocar uma variável chamada borg. Ah, não posso chamar de borg, porque borg é meu módulo lá em cima, chama de b. Ah, mas é b, porque você está falando tanto aí, que tem que dar nome bom, mas é aqui embaixo no teste. b é igual a remove wrong possibilities de b, borg.show, b. É isso. O que essa remove wrong possibilities vai fazer? Para cada célula, ela vai procurar as células que estão na mesma linha, as células que estão na mesma coluna, e as células que estão no mesmo grupo, e vai remover o valor daquela célula, se o valor daquela célula já for decidido, tá? Então, ela vai fazer assim, olha só. For, line idx, line, in-board, for call idx, line, in-board, for call idx, in-board, senão não tem índice assim, enumerate enumerate if is instance cell inteiro remove already found cell borging cell primeiro linha depois colorado desse jeito nessa função ela está modificando o borde, então não preciso reatribuir desse jeito assim vamos lá remove already found borging cell line equal então aqui eu vou fazer o seguinte line igual a getline borging line dx essa aqui col é igual a getcol borging e col dx e block é igual a get block por record x for cell in line mais col mais block se instance de cell é uma lista cell ponto remove não posso chamar de cell aqui e lá em cima ao mesmo tempo né eu vou chamar de value cell ponto remove value então a ideia aqui é o seguinte se eu achei um número lá então deixa eu pegar a solução aqui por exemplo ele vai pegar aqui o número 4 eu achei o número 4 então significa que nessa linha e nessa coluna onde está o 4 e dentro desse bloco onde está o 4 eu vou pegar todas as células se alguma dessas células é uma lista e contém o número 4 eu preciso remover o número 4 é isso que eu estou fazendo então get line get call get block são funções que eu vou escrever que pegam uma linha pegam uma coluna e pegam um bloco a get line é a coisa mais fácil que tem ela retorna burden line index desse jeito a get call ela retorna line call index for line in block e a get block falta o line index mais cima para eu saber o bloco eu tenho que saber a linha e a coluna assim e essa aqui por enquanto eu vou retornar só uma lista vazia eu vou tentar executar esse negócio eu errei alguma coisa aqui list.remove x x not in this x not in this claro Olha aí, tá vendo? Então, tudo isso que está pintado de vermelho aqui, olha, são números que o solver já foi lá e percebeu que ele não pode ser, tá vendo? Então, aqui tem o número 1, né? Então, aqui não pode ser 1. Tá vendo? Já pintou de vermelho. Aqui também não, aqui também não, aqui também não. E aqui ele não pintou de vermelho. Por quê? Porque eu não fiz ainda ele pegar o bloco, eu fiz só pegar a linha e pegar a coluna. E aí, desculpa aí, você que está no celular, eu sei que está pequeno, cara, mas, né? Tem que mostrar o seu no cu inteiro na tela aqui, não tem jeito. Esse aqui, não estou mais usado. Aqui. Vamos lá, então. Então, eu preciso agora fazer a função que pega o bloco. E aí, eu preciso fazer assim. Block line igual a line dx dividido por 3. Então, 0, 1, 2 vai ser o primeiro bloco e assim por diante. Block call é igual a 1t de call dx dividido por 3. E aí, eu vou retornar. Line Block call até Block call mais 3 For line In Board Block line Block line Mais 3 Opa, faltou um negócio aqui Eu preciso multiplicar por 3 Então deixa eu quebrar isso aqui Que está ruim de ler pra caramba Assim E aqui na verdade eu só quero Arredondar por 3 Mas Eu quero 0, 3 ou 6 Como valor Muito bem, deixa eu rodar um pouquinho Então olha só o número 1 aqui Puxa, não funcionou Não pegou esse cara aqui Fazer assim pra ver Deve ter perdido o mol aqui 0, 3 e 6 Exatamente o que eu esperava 0, 3 e 6 Para mim, está parecendo tanto que devia estar certo isso aqui. Onde será que eu errei? Para a board, eu estou passando lineDX e coreDX, olha lá. Para getBlock. E aqui eu estou pegando lineDX e coreDX, ou seja, devia estar certo. Vamos debugar, vamos debugar. Eu vou parar, olhar o código aqui, pensar, adiantar o vídeo e eu volto assim para achar a solução, beleza? Vamos passar rapidinho aí, o pessoal da edição vai acelerar. Opa, achei o problema, hein? Olha só. E aí, veja só, como é legal a gente poder dividir as coisas em funções, assim. Eu posso rodar teste, sabe? Então, eu rodei um teste aqui na getBlock. Se isso tivesse, fosse um código dentro de uma função enorme, como é que eu debugo só esse pedacinho? Como é que eu rodo um teste nele? E aí, aqui a questão é que a getBlock, ela está retornando uma lista de listas, tá vendo? E as outras funções estão retornando só uma lista de células. Então, quando eu imprimo o resultado da getBlock aqui, assim, eu tenho uma lista contendo uma outra lista que contém as células. Então, não é exatamente o que eu queria. Então, aqui eu preciso retornar uma soma. Por quê? Quando eu somo listas, o resultado é uma lista. Então, opa, ah, não. Não pode desse jeito, ó. Então, vamos fazer Reduce. Melhor. Mais simples é melhor. São sempre três. Eu sei que são três, né? Pronto. Isso aqui resolve. E está lá, ó, está vendo? Esse número um aqui, ele já eliminou aquele número um ali. Já sei. Então, aqui eu já saberia, por exemplo, que essa célula aqui, ela tem que ser um oito, tá vendo? Já dá para resolver uma célula aqui do meu tabuleiro. Vamos ver se é só ela que dá para eu resolver. Não, tem um outro oito aqui em cima, que dá para eu resolver também. Tem um quatro aqui, que já daria para eu resolver também. Já dá para ir matando o tabuleiro aqui com base nisso. É isso que a gente vai fazer. De fato, resolver o sudoku no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Ah, deixa seu comentário aí. Fala o que você está achando. Peguei um problema mais complexo. Estou fazendo com calma. Debugando com você. Te explicando aqui. Eu queria muito ouvir. Está sendo útil? Está valendo a pena? Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí